Você me encantou Me fez acreditar Parecia ser perfeito assim Tão delicado Você me fez pensar Que eu era alguém Que encontrou pra você Que engano Que desilusão Que você foi pra mim Só quero entender Você me enganou E desapareceu Me diga porquê Amei te conhecer Eu adorei você São palavras Que eu acreditei Eu nunca imaginei Que você ia ser Tão vazio assim Pra desaparecer Sem motivos Que desilusão Que você foi pra mim Só quero entender Você me enganou E desapareceu Me diga porquê Tantas vezes eu tentei De poder me conhecer Mas você nem se abriu Pra tentar me entender Que desilusão Que desilusão Que desilusão Que você foi pra mim Só quero entender Você me enganou e desapareceu Me diga porquê Me diga porquê Me diga porquê 1, 2, 1 2, 1 2, 1 1, 2, 1 2, 1 1, 2 2, 1 2, 1 1, 2